Hoje é sábado dia 27 de janeiro. Fechando a semana, a dupla dinâmica Mercúrio-Marte em Capicórnio entra em ação. Lembrando que eles fazem parte do elenco da Lua Cheia, portanto estão na sua força máxima, amplificada e com a sua vigência igualmente ampliada até 9 de fevereiro. Esses dois, quando se juntam, eles criam um monte de demandas, assuntos, tarefas que precisam ser entregues ou respondidas imediatamente. É tudo para ontem. Prazos curtíssimos para se resolver assuntos se chegam sob esse ciclo. Para quem acumulou tarefas ou está com prazo quase vencido para cumpri-las, vai precisar dobrar o compasso e a pressão. Hora de cobrar também de quem não está lhe entregando os serviços contratados. De acordo com o Mercúrio-Marte em Capicórnio, cobra agilidade e urgência para tarefas que tenham prazo. É uma energia também mal criada. Vigie, portanto, as palavras e aquela coisa de só abrir a boca para falar o defeito, para fazer crítica. Vigie isso, porque sobre Capicórnio prevalece o olhar crítico. A fala aqui pode ser bem piedosa. Mas em compensação, teremos assim uma energia mental absurda para a gente cumprir, ticar itens da pauta, despachar os assuntos e adiantar muita coisa. Para isso, eles são embatidos. Gente, eu fico por aqui, passei muita informação para vocês, mas quero deixar dois destaques de tudo que eu falei. Olha o resumão da semana. Primeiro, não pegue coisa demais, não crie super expectativas por empolgação, depois você cair na frustração. E o principal, aproveita esse final de semana e ponha todas as suas tarefas do dia, sai ticando tudo, não desacumule o que você andou juntando e deixando pouco fazer. Isso é o concilhão da semana. Olha, uma ótima semana para vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto